Vamos ver, hein? Vamos ver se vai chocar o mundo. Ó, a gente tem aí então áudio. Com áudio agora aqui o vídeo do Belfort. A produção vai colocar na tela, a gente vai repercutir aí. Detonou, hein? Ele detonou. Em breve eu vou estar anunciando a luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirável mundialmente. E vale a pena você investir o seu dinheiro no PPV. Mas o PPV de hoje, cara, eu acho uma sem-vergonha isso do Popó. Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Bambam, tô te desejando muita sorte pra você. Eu sei que não é fácil, você nunca foi um lutador. Você tá buscando aí, né, a lutar. Espero que você possa sentar um pombo sem asa. Mas você, Popó, você não tem o meu respeito não, irmão. Você começou a falar de José Aldo, falar de Vitor Belfort, abrindo a boca. Meu irmão, tua cara tá toda deformada. Para de ir nesse médico, meu irmão. Seu Botox tá muito mal colocado. É do México, esse seu Botox é mexicano, meu irmão. Não é real. Então me faça um favor, Popó. Se tu não ganhar, meu irmão, nem esquece. Tu não vai lutar comigo. Mas se tu ganhar, vou te dar uma coça, irmão. Tá preparado? É, tá aí, palavras de Vitor Belfort. Quero te ouvir sobre isso, Igor. O cara detonou, hein? E anunciou aí que vai ter uma luta dessa aí também de exibição contra alguém mundialmente famoso. Vamos ver os desenrolares aí. Pois é, ele falou muita coisa nesse vídeo, né? É outro cara que sabe promover muito bem, Aldo. Falou sobre uma luta com uma lenda. Ele não deu dica se é a lenda do MMA ou do boxe, né? Então a gente fica na expectativa. Falou que respeita o Bambam, mas detonou ali. Falou até de Botox do Popó. Falou que a luta vai acontecer entre os dois caso o Popó vença. É uma luta que a galera já está cogitando bastante há um tempinho, né? Entre Popó e Vitor Belfort. São categorias de peso diferentes. Belfort é muito mais pesado. Mas se o Bambam está enfrentando... Se o Popó está enfrentando o Bambam hoje, é possível que ele enfrente o Vitor Belfort. E eu tenho certeza que a galera gostaria de acompanhar esse combate também. Deixem aí quem vocês acham que venceria. Gabriel, será que é o Fedor? Será? Vai, Tyson? Será? Tem possibilidades aí para a gente cogitar. Pessoal participando com a gente aí no chat. Galera, a galera gosta desse conteúdo, né? A galera gosta demais. O Ayrton Pereira, torcendo pelo Bambam. Jeremias Gomes, também conosco. O Matheus Rodrigues, também com a gente aqui. Se o combate for Popó e Belfort, seria mais equivalente. Com certeza, né? Dois lutadores, pô. O Emerson, também participando com a gente. O Emerson, também participando com a gente.